A Mãe Emanjá Pessoas coloquem no comentário aí Preciso saber Revelação da Mãe Emanjá Para a sua vida, tá pessoal? Peço a vocês que Mentalize a sua situação Entre em conexão com a cor Que você mais sentir sintonia Quero lembrar vocês Da nossa promoção Onde eu, o Cigano Igor Respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O Whatsapp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9 horas a 18 horas De segunda a sábado Tá pessoal? Resposta via gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ou ligação de vídeo E temos também A consulta completa, tá bom? Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Opção número 1 É o cristal dourado Opção número 2 É o cristal roxo Opção número 3 É o cristal verde Opção número 4 É o cristal vermelho Revelação da Mãe Emanjá Para a sua vida Traga pra cá Sua energia Traga pra cá Tudo aquilo Que você deseja Se conecte Que é muito importante Lembrando que Todos os oráculos São preparados Todos os baralhos São preparados Antes Da nossa tiragem Começar, tá? Vamos ver agora Qual é a revelação Que a Mãe Emanjá Traz pra você Mentaliza, por favor Vamos ver Adoiar, minha mãe Vamos com a opção Número 3 Aqui Vamos ver O que a Mãe Emanjá Traz pra você Hoje 5 Caramba Vamos ver O que a Mãe Emanjá Traz pra você Bom Iniciamos Vamos aqui A nossa tiragem A Mãe Emanjá Simplesmente Começa Com o ar de copas Que fala o que Pra você? Fala de celebrações Que você vai ter Tá? Pra quem está querendo Um novo amor Vem um novo amor Pra você Tá? Pra quem está querendo Um recomeço Uma reconciliação Tem uma reconciliação Primeiro eu vou ler Pra quem está querendo Um novo amor Aqui fala Que essa amizade Que você está Iniciando aí Vai ter uma nova etapa Vocês vão Entrar numa conexão Maior Tá? Por mais que você Acredite que pode ser Um amor amigo Pode ser só sexual Não é Essa pessoa Tem a pretensão Sim, tá? De ter algo a mais Com você Ou até pode estar Começando de brincadeira Mesmo Esse relacionamento Mas aqui é falado Que vai virar Coisa séria Porque Esse ser humano Está se encantando Com você Isso é pra quem Está conhecendo Alguém Tá? Pra quem não Está conhecendo Alguém Está esperando Alguém Está chegando Uma pessoa Que vai te Cumprimentar Essa pessoa Vai te seduzir Vocês vão Se gostar Assim De um primeiro Vai ser tipo Aquele amor Tá? A primeira vista O importante Que está sendo falado É que a mãe Emanjá Está trazendo Pra você Essa revelação Que você Vai ter prosperidade Na sua vida amorosa Sabe por quê? Pra quem quer Novo amor Que eu estou lendo Tá? Porque o seu coração Está curado Você está preparada Ou preparado Para se envolver Agora Para ter um relacionamento Maravilhoso Um relacionamento Melhor Do que o seu Relacionamento Anterior Que te deixou Ferido Ou ferida Aqui fala Que vem uma pessoa Nas suas caminhas Com muito amor Para dar É uma pessoa Que vai te trazer Muitas felicidades Só uma mensagem Extra aqui Pra quem está Querendo engravidar Vem aí A chegada De uma criança Na sua vida Também aí Tá? Vem neném aí Ok? Vamos lá Dando Dando um segmento Pra quem está Querendo um novo amor Ou está se envolvendo Com alguém Tá? Aqui é falado Que nos próximos dias Você vai ter Um começo criativo Você vai ter aí Um envolvimento emocional Gente Aqui você vai ter Uma relação Essa pessoa Que você está Conhecendo Ou a pessoa Que você já conhece Você vai ter Uma declaração Desse ser humano Nos próximos dias Essa declaração Essa declaração Vai te trazer Uma estabilidade E vejo Oportunidade De você ter Realmente Esse relacionamento Pra algumas pessoas Se trata Tá? Pra alguma Presta atenção Pra algumas pessoas Eu falo pra você Você trata De uma grande alegria Que você vai ter Que vai te trazer Estabilidade Tá? Eu vejo as coisas Florescendo E acontecendo Esse relacionamento Na sua vida Pra algumas pessoas Esse ser humano Pode ter Alguém Pode ser casado Ou Casado Ou casado Ou pode estar Saindo de uma relação Tá? Mas o mais importante Que essa pessoa Vai se declarar Pra você E vejo você E sim Tendo um relacionamento Tá? Isso é fato Essa pessoa Já tem apego A você Não queria se envolver Mas está envolvido Ou envolvida E vejo sim Momentos de paixão De desejo E oportunidade sim De vocês Oficializarem Algum tipo De relacionamento Vejo aqui Que essa pessoa Já estuda A possibilidade De ter um relacionamento Com você Pra quem está Se envolvendo Com uma pessoa Ou está conhecendo Alguém Que a pessoa Não tem ninguém É porque essa pessoa Se separou E vai querer Assumir um relacionamento Com você Pra você Que não tem ninguém Essa pessoa Está entrando Nos seus caminhos A pessoa acabou De se separar Você vai ficar Sabendo disso Ao te conhecer Essa pessoa Vai se jogar Na sua vida De uma maneira Única De uma maneira Rápida Eu vejo esse movimento Acontecendo Muito rápido Entendeu? E pra você Que está querendo Uma reconciliação Haverá essa reconciliação Essa pessoa Vai agir Com uma certa Imaturidade Vai demonstrar Vai reconhecer Que cometeu Algum tipo De erro Com você Vai te trazer Uma notícia Fresquinha Para vocês terem Essa reconciliação E sim Essa pessoa Vai se declarar Pra você Essa pessoa Vai trazer Pra você Notícias Notícias de estabilidade Essa pessoa Vai dizer Pra você Que não perdeu A esperança Que não perdeu O desejo Por você E vai sim Querer essa reconciliação Bom Bom Amanhã A sã Revela Através Do baralho Cigano Que você Vai ter Essa oportunidade Com esse Ser humano Essa pessoa Vai colocar Os planos Em prática Tá E vai Demonstrar Por você Um reconhecimento Muito forte Um reconhecimento Da pessoa Maravilhosa Que você é Por isso Essa pessoa Está voltando Para os seus Caminhos Igor Vai dar certo Gente As cartas Falam Que sim Essa pessoa Volta pro seu Caminho Transformada Ou transformado E fala Que essa pessoa Entende Que O relacionamento De vocês Acabou Porque vocês Permitiram Que terceiras Pessoas Influenciasse A relação De vocês E agora Essa pessoa Volta com mais Compreensão Das coisas E trabalhando Duro Pra que ninguém Possa atrapalhar E vai trabalhar Duro Pra conquistar A sua confiança Novamente Ou seja Esse ser humano Volta com o desejo De renovar As coisas E volta Com o objetivo De ter uma Reestrutura Com você Valorizar você Como não valorizou Antes Tá Falo pra você Tá As coisas São bonitas As coisas São boas Pra você Essa pessoa Aqui pode Estar com alguém No momento Mas há Uma separação Para essa pessoa Porque essa pessoa Não sabe o caminho Que segue Ou que pode seguir Vai ter que fazer Uma escolha E nessa escolha Que esse ser humano Vai fazer Eu vejo Essa pessoa Escolhendo você Porque não te esquece De jeito nenhum Essa pessoa Hoje está com O ponto de vista Dessa pessoa Está diferente Hoje essa pessoa Entende Qual é a sua Importância Na vida dele Ou na vida dela Ou qual foi A sua importância Então por isso Que esse ser humano Vai tomar Assim Um caminho Vai escolher um caminho E vai seguir Esse caminho Tá Vem momentos De paixão De desejos Vem momentos De novas oportunidades Entre vocês E vem relacionamento Sério Essa pessoa Vai manifestar Por você Desejos De uma reconciliação Para ter um relacionamento Sério Que delícia Hein gente É gente E veja aqui Esse ser humano Superando qualquer tipo De obstáculo Para poder Estar com você Eu sinceramente Se eu fosse você Eu já mandava até Comprar a cidra Para a mãe E a manjar Que caramba Que tiragem linda Mas se você achou Que não combinou Com a sua situação Que eu acho difícil Né Cigano Igor não erra Ai ai Pode escolher Qualquer outra cor Qualquer outra opção Mas deixa Suas rosas Para a mãe E manjar Eu vou saber É nosso segredo Eu vou saber Se você gostou Dessa tiragem Se você botar Coraçãozinho vermelho Nos comentários Para a mãe E manjar Tá bom Você é do número 1 Nosso segredo Tá bom Coloque o nome também Das pessoas que você gosta Da pessoa que você deseja As iniciais Faça o seu pedido A mãe e manjar Se você permite Que a mãe e manjar Traga tudo isso Que foi relatado Para a sua vida Coloque Mãe e manjar Eu aceito E bota lá O coraçãozinho É o nosso código Eu vou saber Que é você Hein Bom Participe Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Uma Duas Três Quatro Cinco Perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda Sábado Tá Resposta é dada Por gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Novidade Ou ligação de vídeo E temos a consulta completa Também Geralmente Quem faz a consulta completa Não quer outra vida Tá Mas enfim Não vou falar de mim Que não pega bem Faz o teste E você vai se assustar Cristal da cor roxa Pra você Tá Que está aqui vendo Cigano Igor agora Nesse momento Cristal da cor roxa Revelação da manhã manjar Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like O seu like Ajuda o youtube Entender Que você está gostando Do vídeo E também não custa nada Muita gente assiste Mas infelizmente Não se inscreve Gente É uma troca de energia Tá Você ajuda Pra ser ajudado É a lei Do universo Ok Salve Mãe manjar Adoiar Mãe manjar Vamos ver aqui O cristal roxo Qual é a revelação Da mãe manjar Pra você Você está no canal Do Cigano Igor Enigma do Oriente Segue a gente No instagram Eita 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 O que a mãe manjar Traz pra você Bom A mãe manjar Já pediu Eu vou falar Eu não sou bobo De não seguir O que é falado Então vamos lá Pra você Você escolheu aqui A opção Número 2 O cristal roxo A mãe manjar Simplesmente fala Que você vai receber Mensagens Tá Mãe manjar Fala que você Do número 2 Aqui Você que escolheu O cristal roxo O baile O baile cigano Revela pra você Que você Que você Que você trabalhou duro Se dedicou E agora Você vai ser Recompensado Recompensada Vem uma estabilidade Vem uma segurança Emocional Na sua vida Forte Pensar por um momento De capacidade Total De colher Tudo que é seu Por direito Pessoas que escolheram Esse montinho São pessoas Que estão agora Ouvindo mais A sua intuição Veja que são Pessoas que estão Mais maduras Aprendeu na dor Porém Agora Agora Você está Com mais firmeza Então agora Você vai ter Estabilidade Que tanto você quer Aqui fala Amanhã já revela Pra você Que alguém Está te vigiando Eita Alguém está Querendo saber De você Alguém está Revirando A sua vida E é um homem Ou uma mulher Logicamente Do seu passado Adapte a sua situação Mas sim Tem alguém aí Querendo saber As notícias suas Por que isso? Por que isso, Igor? Essa pessoa Está querendo saber Notícias suas Porque simplesmente Agora Não consegue Seguir a vida Sem olhar Pro passado O que que acontece? É alguém Que você conheceu Alguém que você Deseja Tá? Não necessariamente Alguém que você Já teve relacionamento É alguém que está Olhando pra você De uma forma Diferente Alguém está Te desejando Aí, tá? É Pra algumas pessoas É um possível Novo amor É alguém que você Conhece Mas nunca teve nada Pra outros Sim Pode ser alguém Que você já Teve um relacionamento Ou alguém que você Está conhecendo Mas a pessoa Está te vigiando Simplesmente A pessoa está Interessada Ou interessada Em você Eu vejo Eu vejo que essa pessoa Com Sabe? Com aquele jogo De cintura E você vai ter Possibilidade De concluir Algum tipo De sonho De concretizar Algum tipo De sonho Que você deseja Sonho De ter Um relacionamento Amoroso Da forma Que você Sempre quis Mãe Mas já fala Que a sua vida Agora vai entrar Num período De mudanças Num período Favorável De mudanças Por muito tempo Demorou muitas Coisas Pra você Ainda mais Na área amorosa Sinceramente A maioria De vocês Na área amorosa Estava paradinha Mas agora A chave Está na sua mão Caminhos Aberto Pra você Agora Quem dá as cartas É você Então a espiritualidade Manda te dizer Que você Vai sim Escolher o caminho A ser seguido E aqui fala Que você vai conseguir Enconçar o objetivo Que você quer Vem encontros Aí Seja com quem for Seja com a pessoa Que for Se é com alguém Que você está conhecendo Alguém que você Quer encontrar Alguém do passado Não importa Igor Mas eu não tenho Ninguém Sigando Igor É alguém Que você vai conhecer A pessoa Você já conhece Mas é alguém Que vai se revelar Pra você Demonstrando Esse desejo Essa vontade Entendeu De ter você De alguma forma Amizade colorida Relacionamento sério Convite Você vai receber Desse ser humano Nos próximos dias Aí E se você Não conhece Ninguém Que é difícil Aqui está dizendo Que você já conhece Essa pessoa Vai se aproximar De você Logo Logo Tá bom Ou é alguém Que você já está Conhecendo Também Adapte a sua Situação Porque são Várias energias Mas o mais Importante É que você Vai viver isso Amanhã Já manda Te dizer Tá bom Traz pra cá Sua energia Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva No canal Para que você Possa sempre Receber Em primeira mão Os vídeos Fresquinhos Quando eles vão Para o canal Tá bom Participe Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Whatsapp 2198 655 6776 Tá aí na tela do vídeo Resposta dada Por gravação de áudio Gravação de vídeos Ligação de áudio Ligação de vídeos Consultas completas Com hora marcada E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Também Vários áudios Comprovam isso Tá Deixe o seu nome Deixe as suas iniciais Coloque os seus pedidos Para que a mãe Emanjá Realize Tudo aquilo Que você deseja Se você quer E permite Que a mãe Emanjá Te ajude Coloque nos comentários Eu aceito A sua ajuda Poderosa Mãe Emanjá Cristal da cor verde Gente, esse cristal é lindo, né? Verde é uma cor linda também Bom Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Vamos ver aqui O cristal verde Pessoal O que Que a mãe Emanjá Traz para você Do cristal verde Como revelação Aí eu estou embaralhando Mais uma vez Que as cartas já são embaralhadas Aí sai a carta do sol Pessoas desse montinho Vão ter alegrias Felicidades Vão ter aí Realmente Uma grande felicidade Nos próximos dias, tá? A mãe Emanjá Mandou eu falar Eu já falei Aqui é assim, ó Eles pedem E eu faço Deixa a sua criança Interior brilhar, tá? É o que a mãe Emanjá Fala Deixa a sua Criatividade Te levar Mais além Cristal da cor verde Salve Salve Mãe Emanjá E agora Também vem a Dona Maria Padilha Através da Mãe Emanjá Trazendo uma mensagem, tá? Igor, mas por que Maria Padilha? Porque eu senti Ela falou comigo Que está na mesa Eita Salve Maria Padilha Salve Mãe Emanjá Bom Vamos ver aqui, né? Eu escuto Eu ouço Eles E sou muito feliz Por isso, tá, pessoal? Você que escolheu O cristal verde A mãe Emanjá Manda te dizer O seguinte Ela utiliza A energia Da Dona Maria Padilha Para ser a portadora Da sua mensagem Exclusivamente Nesse cristal verde E é falado Para você O seguinte Dona Maria Padilha Através da Mãe Emanjá Manda te dizer O seguinte Haverá uma conversa Entre você E uma pessoa, tá? Que vai te trazer Um recomeço Ou um início Aí você adapte A sua situação Aqui é falado Que a pessoa Está com a visão Diferente Entendeu? E você vai ter Vitórias Depois dessa conversa Depois dessa conversa Dona Maria Padilha Fala que seu caminho Vai se abrir Totalmente E você vai ter Triunfo Você vai resolver O problema Que você tanto quer Dona Maria Padilha Manda te dizer Depois de uma conversa Franca Seus problemas Vão acabar Os desgastes Vão sair Da sua vida amorosa Ou seja Para muitos de vocês É um esclarecimento Que você terá Que vai trazer A abertura de caminho Na sua vida Vai te trazer A estabilidade Que você tanto queria A segurança Que você tanto queria Tá bom? Para muitos Depois dessa conversa Haverá reconciliação Para outros Se não é uma reconciliação Após essa conversa Você vai se sentir Vitorioso Ou vitoriosa Por quê? Vai ser uma Uma conversa Que vai te trazer Uma estabilidade Vai te trazer Mais compreensão Tá? De um objetivo Que você quer E essa conversa Vai te trazer Possibilidades E oportunidades Na sua vida De um novo começo Ou recomeço Aí você adapte A sua situação Mas Uma conversa Que você vai ter Pode ser na área Do amor A área financeira A área da saúde Vai te trazer alegrias Para algumas pessoas Também Dona Maria Padilha Manda dizer Que Alguém conversando Com você Falando que a sua saúde Está melhor Ou vai melhorar Ou já está melhorando Adapte a sua situação Mas o importante O que você tem Que tem em mente Dependente da sua situação São milhares de pessoas A conversa Que você vai ter Vai te trazer Esclarecimento Vitórias e felicidade Sobre algum tipo De prejuízo Algum tipo De tristeza De doença Algum tipo De coisas Que Está te fazendo mal Essa conversa Vai ser Fundamental Para você Atingir seu objetivo Depois dessa conversa Você vai ter Amor Realização Estabilidade Saúde Felicidade Prosperidade Aí você adapte A sua história Mas o mais importante Aqui é a conversa Que vai tirar você De uma situação difícil A cruz E a lua Aqui fala De vitórias Chegando para você Através do espiritual Coisas ocultas Te trazendo vitórias Energias ocultas Ou seja Você que faz oração Rezas Fez magia Você tendo vitórias Através De alguma energia espiritual Seu mentor espiritual Até mesmo A poderosa Dona Maria Padilha Trazendo surpresas Novidades Mensagem Prosperidade Prosperidade financeira Prosperidade amorosa Pessoa Pessoa que não te dava valor Te dando valor Demonstrando amor Enraizado Má fase financeira Ficando para trás Aqui fala Notícia de dinheiro Entrando Se você quer emprego Emprego entrando Emprego chegando Para você Dona Maria Padilha Eu te amo A senhora Maravilhosa O povo de rua Trazendo para você Felicidade Prosperidade Eu aceito Tudo Tudo que a espiritualidade Tem para te dar Tem para me dar No caso Coloque assim Gente emocionante Salve a espiritualidade É o que eu falo Quando a espiritualidade Quer dar a mensagem Ela usa Ela dá a mensagem Por isso que eu falo Gente Não é só você ver Figurinha de carta Não é só você Seguir o básico Você tem que deixar A espiritualidade falar Porque quem manda São eles A mensagem Quem dá São eles Os oráculos O baralho Nunca erra Quem erra É quem não sabe Interpretar Da maneira correta Deixa o seu nome Para a mãe E a manjá Te abençoar Um beijo Esse foi o cristal verde Mega 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 Emocionante Eu gostei demais Se não combinou Com a sua realidade Participe Da promoção Onde eu Cigano Igor Revelo para vocês Respondo Cinco perguntas Por gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ou ligação de vídeo Por que ligações? Porque tem gente Que tem dificuldades Tá bom? E a ligação é melhor Tem gente que fica nervosa A hora que eu ligo Igor não acredito Aí já quer oferecer bolinho Não oferece bolo não Que eu gamo Rapaz A moça lá Lá da Bahia Vem comer um bolinho De fubá Eu falei Que isso? Rapaz Eu fiquei doida Eu falei Nossa Essa me conhece Ofereceu logo Bolinho de milho Bolinho de fubá Mas enfim Aí eu não fui lá Ainda não Mas eu vou lá Comer aquele bolinho Lá Senhorazinha maravilhosa Só que tem que ter café Também Mas vamos lá Você que quer Que eu coma bolo Na sua cidade Brincadeira gente Vamos lá Então tem a ligação De áudio Tem a ligação de vídeo E também tem a consulta Completa Tá bom? Bom Vamos agora Para o cristal vermelho É O cristal vermelho Vermelho é a cor que eu amo Salve Dona Maria Padilha Eu sou filho da Maria Padilha Das sete encruzilhadas Eu a amo Salve também Dona Maria Mulambo Que eu também amo Vamos lá Cristal da cor vermelha Quero mandar Quero mandar alô Para Dani Silva De Presidente Prudente Me segue há bastante tempo Só que ela não entendeu A mensagem da espiritualidade Né Dani? Mas tudo bem Cristal vermelho Manha Manjá Trazendo pra você Essa revelação de hoje O que a Manha Manjá Quer te dizer Hein? Cristal da cor vermelha Gente Abra a mente Para a espiritualidade Hein? É o recado que eu tenho Para te dar Abra a mente Para a espiritualidade Revelação da Manha Manjá Para a sua vida O que a Manha Manjá Quer te dizer? Bom A Manha Manjá Manda te dizer O seguinte Tá? Iniciamos com a carta do sol A melhor carta Do baralho cigano O sol fala Que você vai ter Satisfação Alegria Sucesso Tá? Então A espiritualidade fala Que chegou o momento Que você vai brilhar Chegou o momento Que você vai celebrar A sorte Está com você agora Eu falo pra você Tá? A espiritualidade Te diz Que você vai passar Por um período de sorte Chega De mendingar Amor dos outros Tá? Vem um amor Pra você Que vai te tratar Da maneira Que você Merece Tá bom? Não Não Mendingue Mais amor De ninguém Agora Você está Com o poder De sedução Alto A atração Física Vai rolar Solto Tá? A espiritualidade Trazendo um poder De sedução Incrível Pra você Nos próximos dias E vem chegando E vem chegando Pra você Uma pessoa Que você vai combinar Muito Vai ser uma química Muito forte Sexual Aqui fala Que realmente Você está saindo De um período De desgaste Um período De incertezas De infelicidades Seus caminhos Estão abertos Tá? Eu vejo você Tendo realizações Estabilidade Nos próximos dias E você Conhecendo Pessoas Tá? Eu vejo você Se comunicando Com alguém Através das redes Sociais E isso te fazendo Muito bem E sua vida amorosa Ficando bem Movimentada Na área financeira Estabilidade Chegando Que vai trazer Sorte Pra você Vem aí Oportunidades Tá? De um novo emprego Ou um novo trabalho Ou até mesmo Uma parceria Pra negócio Aqui fala Que você vai ter Uma grande surpresa E você vai sair De algum tipo De prejuízo Financeiro Ou Uma situação Difícil Na área das finanças Pra você Que estava desempregado Dificuldade financeira Isso passa Agora a chave Está na sua mão Eu vejo seus caminhos Realmente abertos Para que você Consiga sim Colher momentos Maravilhosos A espiritualidade Traz pra você Agora Um período Onde você vai Alcançar O seu objetivo Seja ele De um novo emprego Seja ele De uma realização Financeira De uma estabilidade Até mesmo Pra quem quer Vender alguma coisa Ou comprar alguma coisa Caminhos abertos Eu vejo você Falando com alguém Conversando E conseguindo Fechar negócios Ou fechar Aqui a oportunidade De trabalho Amanhã Vamos já falar Pra você Meu amor Que agora Sua vida financeira Vai andar Também Sem dinheiro Não somos nada E agora Chegou a hora De você Ter aquela estabilidade Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva No canal Compartilhe esse vídeo Siga no Igor Salve a espiritualidade Tchau 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 Tchau, tchau.